Música Vladimir Sanse do Geraldo, atenção, tudo para o primeiro gol Salmão Rui, sensacional Música Gol do Corinthians agora, NECA Na cobrança do esquenteio Entrou o jogador Gaúcho Tocou firme na abertura da contagem para o Corinthians Um Corinthians NECA Zero operário de Campo Grande, Márcio Grosso Música Olha o Corinthians em boa penetração aí, hein Zé Maria Vladimir Zé Maria ainda insiste, Vaguinho Segundo gol do Corinthians Na penetração de Vaguinho A barreira que se formou ali pela entrada do gol E o segundo gol surgindo De quem foi o último tópico? Russo fez Número 14, Russo A jogada foi no Vaguinho Insistindo totalmente no lance Acreditando E arremessando E a conclusão de Russo Fazendo 2 a 0 para a equipe do Corinthians Diante do Campo Grande No Pacaembu Do operário de Campo Grande A chance do operário aí Primeiro gol do operário Todo mundo parou esperando a marcação de impedimento A verdade é que quando o Paulinho cruzou O Serginho entrou calmamente para complementar O lance marcando o primeiro gol do operário 2 a 1 no placar do Pacaembu Bandeira chegou a levantar a bandeira Eu não percebi não E a reclamação do banco do Corinthians É que ele realmente não levantou Veira na sequência E Neca Vladimir Veira Boa bola hein Boa bola Corinthians Terceiro gol Uma bonita jogada de Veira Vai lá o Neca para o Alambrado Veira joga a camisa para cima É um delírio total Ele pode ser expulso A CBD proibiu O Luiz Carlos Félix já está com o cartão vermelho na mão O Veira será expulso da partida Os jogadores do Corinthians estão tentando contornar a situação Mas ele fez uma jogada bonita hein Fez uma jogada linda Aquilo que nós dizíamos Se ele conseguisse traduzir no campo Toda a euforia do banco Ele estava ligado demais à partida E aí E aí E aí E aí E aí